Vai nevar em São Paulo Essa foi a notícia que eu recebi no começo da semana E tá frio pra caralho Ai, mas você não sabe o que é frio, a gente do sul Meu, meu, aqui é muito mais frio do que aí Você não sabe o que você tá falando Tá frio, foda-se, tá frio Bom, vamos lá, você quer comprar uma interface Você vai comprar uma interface, você quer montar seu home search, você vai comprar uma interface, certo? Aí você vai lá, você vai na sua internet Você vai na loja da Montreal Olha só, Montreal, Montreal Music Shop Link aqui na descrição, nova parceira do canal Você vai lá na Montreal e pesquisa por Interface Aí você vai se deparar com algumas informações tipo Taxa de amostragem, faixa dinâmica, conversão Aí você fala, tá, o que que quer dizer isso? Devo escolher o maior valor? Porque quanto maior o valor, melhor ou menor? Ou como é que faz? O que que é isso aqui? Então calma, eu peço que você fique calmo Porque esse vídeo é exatamente pra eu te falar Todas essas informaçõeszinhas Essas especificações técnicas de uma interface Pra você poder escolher a sua interface Da melhor forma possível E antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal Já clica no sininho pra receber as notificações Clica no gostei pra me deixar feliz E beleza, agora vamos pro vídeo Bom, primeira coisa que você tem que entender Você tem que definir Aonde você vai conectar a sua interface E de acordo com isso Você vai ver a primeira coisa A conexão da sua interface Porque existem interfaces com USB USB 2.0 USB 3.0 Que é mais rápido Tem Thunderbolt pra Mac Tem Firewire Que é mais antigo Então primeira coisa Que eu acho que é o de costume Você vai falar Ah, beleza Eu tenho um computador Então eu tenho que ter Uma interface USB Certo? Aí você tem computador Que tem uma entrada USB 3.0 Que é mais rápido Você fala, ó, eu posso usar uma interface 3.0 Vai ser mais rápido Ou você não tem Você tem uma 2.0 Já vai na 2.0 Você pegar uma 3.0 E quando entrar na 2.0 Não vai fazer muita diferença Segunda coisa É saber o que você vai gravar Você vai gravar uma guitarra Você vai gravar a voz Você vai gravar a bateria Você vai gravar uma orquestra Você vai gravar tudo junto Tudo separado Como é que você vai fazer E isso tem uma ligação direta Com áudio IO Você deve ter visto já Quando você vai pesquisar a interface Tem lá áudio I barra O I barra O é É in, né De entrada Barra auto de saída Então é entrada e saída Você tem que ver quantas entradas E quantas saídas Vão ter a sua interface Então se você vai gravar só Violão e voz Junto, né O violão Capitando o violão E o capitão na voz Você precisa de duas entradas E duas saídas, né Uma vai ligar o violão Outra a voz Ou você quer ligar Gravar uma bateria Você precisa de pelo menos 8 canais Né Bumbo, caixa Red L Que são os pratos, né Ou você vai fazer uma produção de funk Ou de trap Então você precisa só De uma entrada e uma saída Que é o microfone Tem outras também Que é o tipo do meu aqui Acho que dá pra ver aqui, né Acho que a câmera pega aqui Espero que pegue Deixa eu ver Ó, a minha aqui Essa aqui é a minha interface A interface essa aqui Ela tem 8 entradas físicas, né Tem 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 Mas ela pode expandir Pra mais 8 Então pode ser 16 Ou seja, eu peguei isso aqui Que são só os pré-amplificadores Só as entradas Aí eu plugo mais 8 microfones aqui E ele manda pra cá Então vai vir pro computador Não 8 canais Mas sim 16 canais E logicamente Quanto mais entradas e saídas A sua interface tiver Mais cara ela vai ser Então logicamente Uma interface com uma entrada Vai ter só um pré-amplificador Só uma entrada Uma saída e tal Outra vai ter Uma de 8 Vai ter que ter 8 pré-amplificadores 8 plugs Não sei o que lá Tudo bonitinho Então bem Se você comprar uma interface De um canal muito cara Quer dizer que esse um canal Vai ter uma qualidade absurda Vai estar com puta pré Vai ter tudo Toda a construção dele É muito melhor Do que as interfaces mais baratas Veja também se a sua interface Tem entrada MIDI O cabinho MIDI Lá pra você poder Usar um controlador MIDI Ou aqueles Como é que chama? Bagulho de bit lá Que os caras ficam Aqueles padzinhos Pad pra fazer bit lá Acho que esse nome Aqueles bagulhinhos coloridos Lá que você vai clicando E vai fazendo bit lá Essa conexão Essa conexão Ela é via MIDI Que vai entrar na sua interface Da sua interface E vai vir pro computador Certo? Outra coisa muito importante também Que é o que difere As interfaces baratas Das profissionais Os amadores dos profissionais É a conversão É a resolução da conversão Que a interface nada mais É do que um conversor E vai pegar o seu sinal Analógico Certo? O seu sinal Vai vir daqui Então aqui passa Corrente elétrica Passa tudo analógico É o mundo físico Ele vai pegar Você vai espetar Na sua interface Essa interface vai entender O que passa por aqui E vai converter Em zeros e uns Numa linguagem digital Que o computador Consiga ler Certo? Então convencionalmente Você vai achar interfaces Que gravam em 16 bits Que é uma taxa um pouco menor Que é a taxa de bit Que geralmente a gente exporta O áudio Que é a qualidade de CD E você vai achar também De 24 bits Que é o mais convencional Aqui nessas interfaces Que a gente está falando Que vai te dar um pouco Mais de resolução Só para você entender Esse negócio de bit Bit é a quantidade de informação Que você vai ter no seu áudio Então para fazer uma analogia Direta assim com imagem Essa é uma imagem Com poucos bits E você vê aqui Que quanto maior A taxa de bits Mais detalhes você vai ter Na sua imagem Igual você está vendo aí E isso também vale para o áudio Quanto maior a taxa de bits Mais detalhes você vai ter no áudio E o melhor vai ser A definição do seu áudio Então só para vocês terem Uma noção De como essa taxa de conversão Influencia no áudio Aqui a gente tem Uma interface de entrada Que é a Uforia UM2 Da Bellinger É uma interface De 750 reais Ela tem uma taxa de conversão De 16 bits Já a interface aqui A Scarlett Solo Que é da Scarlett Já está na média De uns 2.500 reais Ela grava em 24 bits Agora 24 bits Eu acho que para o seu Home Studio Está de bom tamanho Agora você quer dar um passo a mais A gente vai para o nível Pro Que é uma Apogee Symphony Que é Aqui está 30 pau 30 mil reais Essa interface E ela grava na resolução De 32 bits E logicamente Quanto maior a taxa de bit Maior vai ser o seu arquivo Então uma gravação Em 16 bits Vai ter Sei lá 5 megabytes Uma de 24 bits Vai ter 15 megabytes Uma de 32 Vai ter 60 megabytes Então vai ser Um arquivo Vão ser arquivos mais pesados Também E por último Porém não menos importante Que a taxa de amostragem A taxa de amostragem Também conhecida como Sample Rate Que você consegue mudar Aqui no computador Na sua interface Esse sample rate Ele pode variar De 44 kHz Até 192 kHz Isso é a quantidade De sinal analógico Que ele vai converter Que a sua interface Vai converter Num espaço específico De tempo Então essa taxa Vai definir O quanto de sinal Vai ser convertido De analógico para digital Num espaço de tempo Então logicamente Quanto maior essa taxa Mais qualidade você vai ter Porém Isso também interfere Na velocidade do seu computador E na sua capacidade De converter muita informação Num espaço de tempo pequeno Então para isso Você precisa de potência Você precisa de uma coisa Mais parruda Bom então é isso Espero que esse vídeo Tenha sido bom para vocês Que tenha sanado Suas dúvidas aí Sobre a interface Sobre as especificações técnicas De interface e tal Que você consiga agora Ver uma descrição Do Mercado Livre Ou da Montreal Ou que seja a loja Você vai ler E vai entender Tudo que está escrito lá Você vai conseguir entender E com isso Vai conseguir escolher melhor A sua interface E com isso Você vai ser muito feliz E por último Porém não é menos importante Já se inscreve no canal Ativa o sininho Dá um like aqui Comenta se você gostou Se você tem alguma dúvida Ainda sobre a interface Já pedi isso no começo do vídeo Mas eu peço de novo agora Então essa é minha despedida Um beijo para você Tchau Se agasalhe que está frio Então essa é minha despedida